Música Vai rapaziada, ó Vem com nós Vem com nós aqui, ó Partiu Londrina entregar a moto Para o louco da cabeça Vamos carregar Passar um pedinho nela Para falar que ela voa Então rapaziada, a gente partiu Londrina agora E... Vamos ver como que vai ser A reação dele lá na hora que ele recebe a moto Então, vamos ver se também Não vai passar lá na fronteira, né? É, então, por causa do Covid-19 O Coronga vivo Vamos lá então rapaziada, vamos seguir viagem Então, bora Não, 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 vai ligar só lá Só lá, só lá Chegamos aqui na casa do Mike O Mike aqui Ligou com um amigo dele lá Já falou que estamos aqui na frente já É, o Mike vai estar esperando lá mesmo E a gente vai descarretar a moto ali Agora a gente já entra acelerando, fazendo barulho em tropé, né? Vamos regaçar tudo Será que não vai ficar bravo? Acho que não, será? Se lasca! Vamos limitar isso Sai... Ô louco! Então a gente não vai mostrar aqui agora, a gente vai passar É, é por causa que não pode mostrar muito a frente Então a gente já começa a mostrar a gente entrando com a moto ali E fazendo tropé, vamos ver a reação dele aí Beleza galera? A gente já volta ali dentro ali já Regaçando Vamos com tudo E vai deixando aquele like Rapaziada Calma aí Ele tá aqui na casa do Mike E ele tá aqui Liga a moto ele aqui Vamos pôr pra roubar É nada Ae! E quando a mensagem falou que vocês tinham chegado eu não acreditei E aí, o que você achou? Beleza? Assim ó E aí rapaziada, beleza? Tirar o bagulho? Nossa, o escapão, você tá louco mesmo, hein? Põe o dedo aí! Parece uma cascava! Gatada, cara! Perdeu a perna aí! Mano do céu! Ah, picou! O papo tá aí, foda-te, mano! Aqui é 3.50, aqui é papo de 3.50! Mano, agora eu falei o quê que você tanto falou aqui? Não, você vai ter que ter que tomar cuidado de dizer o quê? Ah, olha aí, tá falando que você é um monte de sexo? Hoje foi um monte de... Tá comentando aí no canal da AutoGT que essa moto vai durar uma semana, rapaz! Isso aqui vai durar um dia! De hoje não passa! Não, um mês! De hoje não passa, então! Não, mano! Agora eu tenho certeza que o motor vai aguentar sim, rapaziada! Tá comentando aqui que não vai aguentar, com gente que se prepara! Mano, eu tomo muito cuidado já, né? De hoje que eu ando de moto, entendeu? Então pode crer que eu vou cuidar desse motorzinho aqui, ó! Com carinho! Aí vai dar pau no Z, entendeu? Do jeito que ninguém cuida dos de lá! E outra coisa! Tem que gravar o cenário da AutoGT, entendeu? Pra você ver a reação! Ah, mas vai fazer igual o Neguinho? Fica lá cabritando com a moto! É! É! Não tinha que testar ela já não! Então, tem a Rua do Grau lá que dá pra dar uma testadinha, né? Dá pra dar uma testadinha! Só que do jeito que você falou que a moto tá comendo! Acho que lá vai ficar um pouco pequeno! É! Fica um pouco pequeno! Então, ó! Daqui, né? Vai lá pra Rua do Grau depois pra... Arrumbar a inteira! Pra ver a reação antes do Mike! Aquele bate da Lopes, né? Será que tem alguma XT por aí, Leonardo? Ah, tem que ser... Uma motinha um pouco mais forte, né? Liga pra uma XT! Vamos testar! Já saiu! Olha, em vez do Anais, coloca a S1000 que já tá ali! Ah, não! Olha aí, ó! Olha! Olha, o coração chega até a acelerar! Vai! Nossa! Nossa! Caralho! Ô! Ô! A moto do Ana! A moto do Ana doido! Eita! Saiu um spray de álcool! Só que foi em meio litro! Agora fala pra mim! Foi em meio litro aqui já! O que você acha que falta aqui? Eu tô achando que essa moto tem que mudar a cor, hein? Mudar a cor? Eu falei pra você dos adesivos que eu tinha usado só atrás... Esse projeto aqui, ó! Eu acho que quem chega vê ela desse jeito, pensa lá... Mas não sabe, né? Essa moto aqui era velha, mas era velha! Eu vi! Era preto com vermelho! Era preto com vermelho! Eu vi, era preto com vermelho! Era preto com vermelho! Mas você vê que ela tem essa cor aqui... Em homenagem ao Atudei que eu tive! Porque quando eu tinha 16 anos... Primeira moto que eu tive... Eu troquei no celular que eu tinha lá, pá! Que presteu dinheiro, tá? Puxando os carrinhos, não sei lá! Eu comprei o Atudei! Só que fundiu! E era uma Atudei preta e verde! Daí eu vou ter essa em homenagem àquela! Ah, é por isso que a Atudei ficou desse jeito! Tá de boa! Pintura! Pintura! Mas esse que se escapou o chão de velho! Eu não sei lá! 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 É as duas coisas! Eu não sei lá! Eu não sei lá! Quantos vens? Hã? 25! Caralho! E tá acertado pro peso dele! É, isso! Acertado pra ele é não! É, mais ou menos! Eu perdi 10! É, mais ou menos! Eu tô emagrecendo aqui! É, mais ou menos! Eu tô emagrecendo aqui! É, mais ou menos! Tá com alto! Tá com alto, né? Tá com alto! Ai! Meu Deus! Tá ligado ou não? Olha o format aí! Pelo amor de Deus! Saca filha! Nossa! Eu quero andar! Vamos pra rua! Vamos pra rua do Galp! Vem aqui que o Mike vai achar da moto aí rapaziada! Oh! Mostra o gol! Olha quem que tá entrou aqui ó! Ó! Olha o trono do escape aqui ó! Pra quem não conhece! Forrou até pra mim! Aí ó! Forrou até pra mim! Tive que andar 400 quilômetros! Aí ó! Pra entrega! Pra entrega daquele jeito! Um artesanal! Um drag artesanal! É rapaziada! O Mike é exclusivo pro Mike tá! É exclusivo! Porque já tem de gente aí! Pedindo esse escapamento que eu quero escapamento do Mike! Mas esse ninguém vai ter! Esse é do Mike! Vai ter que ser o outro! Vai ter que ser o outro! E agora então entra no barco dele pra tentar pegar ele! Aí você tem que pegar pro Mike e você vai vender esse que eu vou vender! E nós vamos pra rua do Galp! Daqui um pouco o bagulho vai estravar! Vai estralar! Eu garanto que vai estralar! Isso aqui ó! Tudo em solda! É um artesanal! Então fica fácil pra... Ó! Se você quiser fazer o... O dia que você tiver meio beijo! Aí aquela solda! É aquela solda! Um barulho na frente da boada! Na frente da onde lá? Na frente da... Da balada! Cerrante aqui ó! Tem que esperar a gura na vaga! Só pra... Se ele fazer um barulho na frente da balada! Cerrante a ponteira aqui ó! Tem que esperar a gura na vaga! Aí você vai fazer uma mensura aí! Aí você leva um pouquinho depois! Eu vou fazer um desafio aqui! Lá na rodograus! O que? Eu desvido pra sair com a moto sem levantar a frente! Já! Será? Mas tem que sair! Será não! Aí eu não aguento! Eu to aguento! Aí! Mano! Ficou show aí! Logo, logo! Vai ter um modelo novo! O GRS! A gente já tá trabalhando no escapamento! Modelo novo! Em fibra de carbono! É! Sente! Sente o bagulho! O RACE! Fibra de carbono! Logo, logo! Assim que lançar o primeiro! Já vai vir pro Mike aí! Já vai estralar! Isso aí é o garoto! Mas esses capas aqui foi um... Foi deu dele! Em detalhe! Eles tem várias cores né! Várias cores! Até chega! A minha opinião! Eu queria ter colocado um... Um azul! Um vermelho! Um vermelho assim ó! Mas cromado! Mas cromado também bateu! Batendo né! É! Porque tem bastante detalhe cromado! Tá vendo essa tampa aqui? Tá vendo essa tampa aqui? Tá vendo essa tampa aqui? Ele é azul lá ou não? Ele é azul lá? Com o tempo ele vai ficar bem... Não! Ele fica assim! Essa tampa de válvula aqui ó! Neguinho puliu ela na mão lá! Vai encornar as tampas! Cromadora neguinho! Cromadora neguinho! Aí pessoal! O que ele fica assim? Ele fica assim! Ele fica assim! Ele fica assim! Ó! O Instagram do Ganss vai tá aqui embaixo! Vamo bombar o Instagram do canal! Segue nós lá Piazada! Segue nós lá! Deixa aquele like! E vamos pra GRS moleque! E segue os caras! É o escape do momento! O bravo do motor aqui né? Cara do motor igual! O bravo que fez o motor! Grave! Não deu pro Cauê vim! Que foi... Ele foi um cara que teve a maior parte do Roberto né? Que foi o Cauê aí! O nosso... Torneio nega tudo na água! Não tem vaga de torneio né? É! É um 10 em 1! O menino é 10 em 1! Esse funcionário eu não ajo nem no céu! Então é isso aí! Vamo partilhar pra Rua do Grau aí! Ficou top legal! Obrigado! Obrigado mesmo! Como é? Como tá junto? Hã? Ficou no tanque! Mano! Deixa o seu comentário! Quanto tempo você sabe pra durar essa moto aí? Meia hora! Não! Achei que era um pedido! Eu acho que dura mais de um ano! Meu Deus! Não! Tipo assim! É que ele vai querer mexer! Dá dois meses e ele vai... Ó! Ó! Vamos aumentar um pouquinho! Escuta o que eu te falo! Mas você viu aqui... Esse aqui é injetado! Uhum! Já tá no esquerdo pra passar pra injeção! Já tá no jeito! Ó! Já tem... A sonda... Tem a sonda banda larga e tem a sonda original do chincote ó! E tem aqui também... Você vê o que é isso? O sensor de temperatura! Tudo ó! Banda larga! Banda larga e a internet! A moto é só... É só que o Mike corte o TPI ó! Vai ver o pau! Já fica pronto pra maldade já! Já fica pronto com maldade! Já fica pronto com maldade! Banda larga e a internet! Tem tanto ideia agora! É que vai ter mais de uma... É que vai ter mais de uma loja! Vamos pra pista do grau lá e ver o que o Mike vai achar da moto aí! Vamos! Beleza rapaziada! Beleza rapaziada! A abriagem não vai durar muito assim! Rapaziada! Chegou a hora! Tá aqui o... O Mike! Tá aqui o louco! O louco da Today! Misericórdia! Tanque tá cheio! Corrente esticada! Misericórdia! Senta o pau fio! Ó! Ó! Cê bebeu o turbo aqui do... Do Faustino off top! O Mike vai dar um rolê com a moto! E vamos ver o que ele acha da moto né? Sabe quem sabe... Sabe quem sabe não tá com a moto ainda galera? Vai fio pau! Pode sair de boinha! É de bagulho que tá diferente! Ó! A partidinha é essa que ainda... Sai filhão! É louco! Vai guardar! Ele é doido! Esse cara é doido! Aí melhora ainda! Ó lá! Vai ele lá! Vai ele lá! Foi lá pra cima rapaz! Rapaz! Ele tá achando que é a moto original! Ele reduziu primeira galera! Esse cara é doido mesmo! Olha ele aí ó! Mano! Top! O bicho é loucão! O bicho é doido! Eu falei pra ele! Se a moto virar de lado você não acelera de lado! Que ela vai virar um mortal de lado! Olha lá! Nossa senhora! Acho que dura uns 5 dias na mão dele esse motor! Uns 5 dias acho que dura na mão dele! Olha lá! Pinou mesmo ó! Olha lá! Esse cara subiu de novo rapaz! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O bicho é doido! Ele não tá dando conta não! O bicho tá babando no rapaz do céu! Mas babo hein! Babo pra arrebentar! Olha lá! Não é doido! E aí? Mano! Zica! Zica! Anda top! Zica! Mas vamos sair! Agora eu vou testar de novo! Testar de novo! Porque a câmera aqui não gravou! É! É! Mas a nossa aqui gravou! Aí rapaziada! Filé! Top! Vai! Aí rapaziada! Entrega da moto! Andou! Tá aprovado? Tá aprovadíssimo! Tá filé? Vou dar uma volta aqui pra rapaziada! Você mostrou andando? Mostrei! Vem! Vem no peito mesmo! Vem no peito mesmo! Vem no peito mesmo! Vem no peito mesmo! Ficou mais manso que o caburador! Porque o outro caburador é muito excesso! E uma transição menor também! Mas também não tem nem o que falar! Porque ela tava andando a caburação 28 lá! Comparado com o outro motor que tava! Ah! Aquele lá virou uma... Uma Pop 100! Virou uma Pop 100! Lá era uma Pop 100! É! Tinha ficado bom! Tinha ficado forte! Foi o motor mais forte de moto menor que eu já andei! Sabe? Pô! O bagulho é gostoso! Acho que é meio difícil comparar com uma moto grande mesmo! Mas... O bicho acelera! Ele tem dó não viu! O bicho acelera mesmo! Tem dó! Agora eu quero saber o que! O que que não vai fazer aqui? Nada! Eu acelero sem dó! O bicho acelera sem dó! Não precisa de dó! Ele vem... Já bate... BAM! Mas agora fala aí! Você viu? Tipo assim... Eu posso dar o desaporte! Mas também vai estourar o motor! Vai dar uma... Não sei não! Você tem uma noção! Agora o que eu quero fazer aqui é... Sei lá! O que que vocês acham aí? Vocês acham que vocês vão deixar a moto agora? O que que vocês acham que eu devo fazer aqui? Tentar essa roda? Trocar o retrovisor? Deixa um comentário aqui! O retrovisor é de F800! Ah! A frente não é 160! O motor parte de baixo é de estrada! A parte de cima é de 150! É! A moto que o Franks tem! A moto tem... Quantas motos tem aqui nessa moto? Umas 15 motos? A roda é de titã! A roda é de uma moto! Tem ela de outra! Fala que o motor é do Aeros! Os caras estão vendo! Na verdade a caracaça mesmo! A caracaça é de Aeros! Aí! Então você vai ganhar! Mano! Não valeu entender! 300 motores em uma só! Sem palavras! Com certeza! Não vai fazer mais coisa nessa moto ainda! Fizer rapaziada! É! A gente vai deixar a moto aí do centro! Depois a gente vai e vem fazer uma revisão nela! Vai ter que fazer uma revisão no motor! Vai ter que fazer uma revisãozinha na moto! Ver como que tá! Um respira ali! Não tá dando conta mano! Tá babando muito óleo demais! Ah! Eu tô fora de andar com você rapaz! De bolinha! De bolinha! De bolinha! De bolinha! Eu também não tô ainda mano! Vai subir o rotatório! Foi ou foi? Você é louco! Esse joguinho quase... Passou o rotatório na reta! Vai subir o rotatório ali! Então é isso aí galera! Ó! Até o próximo vídeo! E... Tchau obrigado! Tchau!